A gente tá um pouco longe disso aí, mas quem sabe... Existe, assim, aquela cobrança, por exemplo... Nunca vai falar da gente aqui, não? Porque, por exemplo, no... Tem! O cara quer que... O cara quer que fala, né? É, que se sentiu, que se sentiu... Tem, tem, tem... Por exemplo, tem o telejornal, por exemplo, que vai apresentar lá o Tempo, né? Não lembro o que fala agora. Aí ela falou, vê, pessoal, vamos falar aqui do Tempo no Espírito Santo, o pessoal do Espírito Santo tá cobrando, que não tá apresentando aqui vitória. Então, Rob, o pessoal do interior, alguma coisa assim, como é que... Tem, eu recebo muito no direct, ou mesmo quando eu cito alguma cidade e tal, a galera fala, pô, fala de tal cidade, comenta alguma coisa e tal. Só que, assim, pra gente que... que cria os conteúdos ali, eu preciso estar com vivência, né, da cidade. É verdade. Eu tenho um trabalho de informação, assim, quando eu acordo, cara, eu vou para os meios de comunicação e começo a ler, pra ver o que tá acontecendo, né? E, assim, quando eu saio na rua, é aquela coisa, eu olho as coisas, eu percebo a afiação da armada, perceba as vias com buraco. Eu tenho a impressão que, às vezes, quando eu falo disso, por exemplo, Lindenberg com buraco. Esse tempo atrás eu tava falando disso. Uma semana depois, tá, paro. Passar uma maquininha, entendeu? Na Lindenberg tinha um quebra-mola vertical. Quebra-mola vertical. Perto da caixa de condomínio da Lindenberg ali, era o quebra-mola vertical. Ao invés de quebra-mola ser assim, era assim, ó, no meio da rua. Você quer ver um clássico? Tirar, tirar. Que eu percebi que foi muito papou, foi quando vocês vêm de Vitória pra Vila Velha, pela segunda ponte. Tem um ressalto ali, que se você passar rápido, você bate no teto. Bate no teto. E eu postei aqui, o cara, com uma semana, eles foram lá e deram uma melhorada. Tá ruim ainda. Eu ia fazer essa pergunta, assim, porque você deu uma comentada, né? Mas você percebe que as suas postagens, a galera ali em cima, tem esse retorno. Vocês estão enxergando isso como um meio de... Uma prefeitura. Como um meio de... Cobrança. De cobrança, de ajudar a sociedade? Tem, tem, tem. A galera cobra. Pô, você podia falar disso aqui. Tá legal ou não? Só que, às vezes, o que acontece? Eu caio naquele negócio do humor. Que é o que eu tenho pra mim, né? O cara não tá ali querendo ver muita cobrança, muita reclamação. Eu tenho que dosar e botar humor. Sim, sim. Não as pessoas param de assistir, né? Porque, na verdade, o seu objetivo é chamar a atenção, mas... Através do humor, né? Através do humor. Isso. Mas não é jogar pedrada em ninguém. Exatamente. E, às vezes, alguém pode pegar e querer usar você ali, o seu canal, né? A sua página, pra poder, às vezes, de forma aliciosa, dar pedrada em uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, você tem que também ficar esperto com o seu paráter. O seu objetivo não é esse. Não é. Entendeu? Tudo bem que é chamar a atenção pra aquilo dali e acaba como efeito colateral, né? Alguém que é responsável por aquilo tomando uma... Uma providência acima do ar. Uma providência acima daquilo. Mas o objetivo focal não é aquele, né? O objetivo focal não é aquele. Acaba sendo, né? Mas, por consequência, de não fazer aquele... Como é que fala? Pelo fato daquilo não estar funcionando e está gerando um desconforto na sociedade, você usa, né? Pra fazer o seu humor. E acaba chamando a atenção e acaba, né? Graças ao seu trabalho, dando uma solução pra aquilo. Sim. Mas não é que você faz isso pra dar uma solução, não. Tu tá usando... Isso. Eu, na verdade, assim, eu tento fazer as coisas na minha percepção, nas coisas que me incomodam, né? Muitas coisas incomodam muita gente. Então, as pessoas me mandam as coisas. Esses dias atrás mesmo, teve uma pessoa que postou e marcou o prefeito de Vila Velha e me marcou. E eu levei aquilo e falei assim, vamos embora, vamos ver o que é que dá. Era um ponto de ônibus que estava com um mato. Um mato. Um pouco perigoso ali perto da... na Rodovia do Sol. Postou, deu umas duas horinhas e aí eu vi a mensagem do prefeito. Falei, oh, tá diferente, né? Ele falou, aí eu não sei, na verdade, se era ou se tem assessoria, não entendo, não sei com quem que eu estava falando. Mas a mensagem era o seguinte, aonde que é esse ponto de ônibus? Aí eu falei assim, é na Rodovia do Sol. e aí, ah, ok, obrigado. Aí, aí, veio depois, acho que um, dois dias depois, a foto do ponto, enfim. Veio pra você? Veio pra mim. Um pouco maneiro. Veio pra mim, assim, aí eu falei, legal, que bom que resolveu e tal. Mas assim, eu também não vou levar aquilo pra frente porque não precisa disso, né? Os caras têm que resolver o trabalho deles. Semana que vem você vai ter um montão de fotos lá da região de Cobilândia, Rio Marim, Vale Cantado. E aí,